Agora sim, vamos lá, eu vou refazer a introdução. Então, esse aqui é a Live Series 2, vamos jogar o episódio 4, que ele se chama Faith. E pelo que eu entendi, ele se passa nessa região mais árida, né, dá pra ver, obviamente. E ele vai relatar o Sam, o Sean, andando. E faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. O timing entre os episódios desse jogo aqui é bem ruim. Mas, tudo bem. Vamos ver, esse aqui já é o último episódio antes do último, e o último episódio, o penúltimo episódio, aliás, normalmente termina com um cliffhanger muito grande. E eles tiveram que ir na corrida. É quando o grande irmão descobriu, que o pequeno não era um pão ordinário, mas um pão superpão. Eles descobriu um escritório secreto, onde eles poderiam treinando dia e noite. Eles estavam felizes. Mas o pequeno wolf ficou muito morto, e eles tiveram que ir embora. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros, e os velhos velhos cuidaram de eles. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros, e eles encontraram. Os irmãs não tinham onde para ficar de novo, então eles decidiram continuar indo para a casa. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros, onde eles encontravam um antigo que trabalham em um escritório secreto. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros, e os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros. Os irmãs foram levados para encontrar outros como eles, e todos os amados amados, que estava crescendo rápido. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros. Os irmãs foram levados para a casa de seus ancestros e mais confiáveis. E independe. Os irmãs foram levados com um cãe legal. Eles tinham seus próprios aventamentos. Tentamente, os agricultores principais que vendiam a terra tentaram de malhar os irmãos. O pequeno cub foi morto. Ele transformou em um super-wolf. E destruiu tudo. O pequeno cubo foi malvado. E pior, ele não sabia onde o pequeno cubo estava. Pois é. Então, eu estou muito ansioso para ver a trilha sonora desse episódio. Porque a trilha sonora é a melhor parte de todos os episódios de Life's Strange. Isso é incontestável. Vamos ver aqui. Ó, no Spotify ainda não atualizou, hein? E... E aí... E aí... Amém. Não já tiraram o mistério de onde estava o Daniel? Queria que eu tenha ouvido, quando você tentou me impedir de ir com o Finn. Eu estava muito assustada. Tudo bem, cara. Você é meu irmão. É tudo isso. Então, por que você não veio me pegar? Estou solta, Sean. Eu não sei o que fazer. Estou assustada. Não se torne tão perto desse lado. Por favor, vem me pegar. Estou no hospital. Tudo bem. Está no 60 fps isso aqui. Às vezes parece que não está. Está, sabe? Mas está. Ok. Tá. Ele ficou ferido, né? Não sei se ele perdeu o olho, mas machucou o olho. Norte da Califórnia. Norte da Califórnia. Calma aí. Eu não tenho certeza onde que é o Norte da Califórnia em comparação a onde eles estavam. Mas acho que eles estavam na Califórnia, na verdade, né? Na Califórnia, quer ver? F***. Daniel. Eu... Eu... Eu não posso nem focar na página. Isso assustou, cara. É... É... 26 do 3 de 2017. Fiquei semanas em coma. Estou sangue fudido. Também soube custódio policial. Vou para prisão em breve. Cacete! Quê? Tentei desenhar para passar o tempo. Esse quarto parece uma cela. Mas estou ruim pra caralho! Estou sem noção de perspectiva. Estou sem por nenhuma. Foco em choque imediato. Estou enlouquecendo aqui. Acordei chorando. Flores, agente secreto especial. Ela está tentando ficar minha amiga. Amadilha ou confiança? Que bosta. A polícia ainda não conseguiu achar o Daniel depois da explosão. Será que ele está sozinho por aí? Daniel não. Daniel. Feliz aniversário, Daniel. Onde quer que você esteja? Nossa. Mó tempão, né? Recebi uma carta legal da Clare... Isso aqui é o quê? Quase dois meses, cara. Vi uma carta legal da Clare e do Stephen. Estou me sentindo tão sozinho que já li duas vezes. É estranho como sinto falta deles agora. Ótimo ter notícias do Captain Spirit também. Que bom que ele está bem. Mas o desenho... Meu desenho do Joey não ficou tão ruim. Que bom que posso contar com ele. Eita, calma. Eu não posso nem focar na página. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não que pode ser hashtags. Um. O que eu fiz merda com Daniel. Deixei o Finn virar o irmão dele. Me fez merda... Ó, abrindo o mapa do Google Maps aqui... Eles estão bem perto do México. Quer dizer, estão no norte da Califórnia aqui. Califórnia faz fronteira com o México. Mas eu não sei onde fica a cidade. Não, na real... É. É. Eles vão passar por Los Angeles, será? Me pergunto. O que? O que eu vou fazer? Ah... Agora eu só tenho um olho, né? Eu tinha... Esse... Quer dizer, inicialmente, pelo menos, ele só tem um olho. É tão difícil de se concentrar. Tem que praticar muito mais. Não desistir. Eu acho que isso é um bom começo. Mas eu posso continuar. Detalhes... Escadaria pro céu. Credo, não quero morrer, não. Tchau. 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 Eu não consigo fazer minha punição. Não consigo pegar. Eu não consigo pegar porque... A percepção de profundidade dele... O Gil. Então, Marilena Flores. Será que ela é... Tem raízes mexicanas também? Ela vai ter empatia com a gente? A espada de Steven é melhor. A polícia entrou em contato conosco quando encontraram inconsciente no condado de Humboldt. Não se permitiram visitá-lo no hospital, mas esperamos que vocês se recuperem o mais rápido possível. Os médicos disseram que você acordou no coma do coma mais forte do que nunca. Mais importante agora é encontrar o Daniel. Estamos colaborando ao máximo com a polícia. Eles também querem muito encontrá-lo, Sean. Espero que se reflita positivamente durante seu julgamento. Sabemos o quanto isso deve ser difícil para você depois de tudo que passaram juntos. Vocês estão em nossas orações e pensamentos de dia e noite. Sempre que somos uma família e que amamos vocês. Esperamos poder visitá-lo em Jolena Shore assim que pudermos. Um abraço. O Chris estiu em escrever uma pequena nota. Está anexada essa carta. Não sabe que o Daniel está desaparecido. Ok, então o Chris e o Captain Spirit escrevam alguma coisa. Espero que esteja bem. Estou bem, mas vocês vão estar falando de vocês. Quando vocês vão voltar? O papai tem estado muito melhor ultimamente. Me mandou um oi. Temos pescado agora que o verão chegou. Tem muitas coisas diferentes para a gente... Ah, eles estão bem agora, né? Que legal. Tem muitas coisas diferentes para a gente fazer porque não tem mais nessa. Vocês precisam voltar para Beaver Creek sem a neve. Estou esperando por você. Vocês, no caso. Vocês vão precisar de Beaver Creek dos... Beaver Creek dos monstros do Pântano. Beaver Creek dos monstros do Pântano. Pântano da Cassidy. Eu me esqueci de muito. Eu queria que eu pudesse manter ela. Meryl. Eu depois... E depois eu acordei no hospital com uma contusão. Que já está melhor. E que os médicos chamam de lesão pulmonar por explosão. Ainda dói. Pelo menos ainda consigo tocar violão e cantar. Não que esteja afim. A gente aprende muito sobre remédios quando fica mofando em uma cama do hospital. Mas vocês já devem saber disso. Me acompanharam. Eles continuaram aprendendo espanhol. Você deve estar mais por dentro da situação que eu. Mas a Hannah, Penny e eu fomos liberados sem acusações. O policia adorou achar uma plantação de traficantes. Nem deu bola para nós. Os ratos... Os ratos de esgoto que trabalhavam lá. A gente perguntou sobre você e o Daniel. Mas eles não responderam. Que surpresa. Enfim. Com você e o Finn fora de cena. Nossa família está na bad. Agora que... Agora a gente é só um trio solitário. Pulando de trem em trem pelo estado. Mas eu sinto que a gente está acabando em círculos sem dinheiro. A Hannah e o Penny já não são mais os mesmos. E a gente tem tretado muito. Nem sei se a gente vai continuar junto por muito tempo. Coisas mudam né. Quem sabe eu não componho um repertório inteiro de blues para tocar por aí. Obrigado que você vai ser julgado em breve. Você vai parar de Seattle. E vai ter justiça e liberdade que merece. Seu Daniel são irmãos incríveis. Espero que a gente possa nadar pelados de novo sobre a luz da Lua. Munda a voz. Talvez a gente possa se encontrar um dia. Você pode cantar a sua música. Paz e amor castigo. Ela imprimiu isso aqui. Nossa que bizarro. E aí. E aí. Mão enfermeiro. Não. Sei lá. Acabou no caso. Já devia ter chamado antes no. Tudo bem. Vou olhar lá fora. Parece escapável, hein. Tira. Vamos descer o andar aqui no caso do outro. This day feels like Every other day Just like prison Yo Afternoon checkup Sure Good day sunshine Hey Joey Hey man That looks like it might have been food Hard to tell Ha ha Never heard that before Oh Somebody is in a bad mood Sorry Joey Not feeling it today I don't blame you But maybe I got something to cheer you up Pecans and chocolate Uh oh There's that smile Thanks Joey So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No It's all good Well this is your final test before You know Before they Check you out Check me out did you? Yeah Okay Let's see You know the drill Don't blink And just stare at the light Yes Nice Nice Retina response Okay Now Try to follow the light As well as you can Good 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 Keep going Eita cacete Quick response Nice É mais rápido do que Sean You got this Remember To see objects on your left side You got to turn your head more now Yes Looking good Sean Now try to align your pen with mine I'll try No rush This is tough Your depth perception will always be affected So you got to try harder Shit Yeah I know It's hard Come on Oh cacete Yeah that's enough Não Too much stress on you and your eye But remember Nossa que merda né A depth perception will always be affected Hmm Here Read this I'm a pirate without a patch Arrr I'd be more worried if you weren't such a smart ass You can try But you can't rig the exam Sean Hmm It's time we release you Sorry Your vision has improved a lot Now you don't really have severe side effects anymore Yeah That's just great I do have to tell them the truth But first Let's clean this dressing Hey Sure hope you're watching the door like your phone Come on It ain't going nowhere Great All I do is watch them Yes True Your job Essa é a Flores Ah não É sim Mind if I finish with my patient He looks good for now Right Just Come back when I finish with him Sure I'll swing by later Sean Stay cool So How are you feeling today Mr. Diaz Amazing Did you find Daniel I want to Go over this again What I've been telling the same fucking story for three weeks How much longer Until it makes sense Until you get it right So Silence isn't gonna help you now Listen close Sean Tomorrow you're going to Jolina Shore And you'll be arraigned in court For the murder of a Seattle police officer You might spend the rest of your life in prison Or you can talk to me I didn't kill anyone The end So Who did? You do know It's just I can't Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No No way And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer Yeah He came outside Then he was killed That's what he did Just guilty of being Who knows I hear you but You're sure you didn't get upset and go after the officer? It happens Jesus No Look at me Okay Let's just Jump ahead Ih rapaz Calma aí Deu merda Não deu Talvez Só ver aqui uma configuração Ahm Tell me what happened in that farm in Humboldt The place looks like tornado wiped it out I've told you so many times I have no clue why the place was trashed I passed out Plus Será Calma aí Será que tem um final que o FBI vai pegar meu irmão e daí vai estudar ele? Mano Seria interessante And A missing child Nobody's a statement Matches with each other Sean Throw me a bone here Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads You can help by telling me the truth Okay Fuck The robbery Whose idea was it? His Or yours Huh? Foi dele? Foda-se Eu não vou defender ele O Finn foi o maior taro comigo Finn Foi o seu ideia de rip-locar o Mero Se não me engano foi ele Ou você foi ele Ele mentiu Eu não topei Eu não topei Eu não queria ajudar Mas ele tem o Daniel envolvido Eu sinto Sinto Eu não pensei que algo assim O que vai acontecer? Ninguém faz, Sean Até que é muito tarde Sim Agora eu sei E o que com a Cassidy? Ela planejou tudo isso com o Finn? Não Ela fez Ela foi contra Ela estava contra esse plano estúpido Ela não tinha nada a ver com ele Os seus amigos Estão aprendendo o caminho difícil Eu não perdi a ver com ele Eu não perdi a ver com ele Nós todos fazemos Nós todos fazemos Sim 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 Well, alguns mistakes são worse than outros Por exemplo Nós contamos Os seus pais No Bibergreek Eles podem visitar você Depois que você foi transferido Pode ser um tempo Mas você tem um grupo de apoio Nós não podemos Atratar sua mãe Desculpa Bom O que com o Daniel? Você disse que tinha Leeds Eu disse que pode A mãe dele vai aparecer No último episódio Não é possível Vou fugir Vou fugir Vou fugir Foge 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 Desculpa Fim Ela não queria O que a coisa A fazer com isso Eu wonder o que a Meryl disse aos policiais sobre o robô Desculpa Hanna Espero que os policiais não vão lidar com a Penny A pessoa O que ele ia O que? O que? O que? O que? Tem nada pra fazer aqui O que? Onde já se viu, hein? Onde está a minha porta? Tudo bem? Bem, você disse que eu não ia abrir. Você não sabia como eu estava. Não, amor. Eu te disse que eu ia sair por um tempo. Eu me desculpe, ok? Desculpe, Finn. Desculpe, Finn. É só o Carma para levá-lo a Dana para essa merda. Sim. Eu amo você. Mas... é muito sentido, né? Abre... nossa, abre por trás, tá ligado? Credo. Guerra é filme de terror. A gente tem tantos filmes de terror com... no hospital e... Por isso que a gente tem medo de um hospital. Porque olha o jeito que eles fazem os negócios também. Óbvio que é pra outra pessoa atirar, né? Óbvio que é pra ficar mais fácil. Mas mesmo assim... Bizarro. Não é essa aqui que tem um buraco na bunda também? Não é... não é essa aqui. Não é essa aqui. Você não tem ideia de onde meu irmão está. Não é isso, Sean. Mas você fez. E seu irmão está pagando o preço. F***. Você... Eu estou terminando. Então... Obrigado por falar comigo. Eu vou voltar amanhã para levar você para a Jolina shore. Você vai descobrir que tem super poderes também? Uau. Eu tenho que ir para a Jolina. Eu amo. Eu vou dormir para a Jolina. Então... ... 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 O que você está fazendo aqui? Eu estou tentando bailar. Filho! Eu gostaria que você fosse aqui. Você poderia se conectar? F***. Então, onde está Daniel? Eu não posso te dizer, Finn, mas eu vou voltar. Bom, não me engano por não me confiar mais em mim. É minha culpa que você está aqui. Então... O que foi a polícia? Ou o que? F***, sim. Os filhos me chamam de todo mundo. Como eles me confiam. Então... Então... O que é ruim? Você é alto? Vamos dizer... Eu ainda tenho um lugar. John... Eu sei que isso não significa nada para você agora. Mas eu estou desculpada. Por tudo. Então... Você está... Você está... Seis... Period... Você acta como se você cuidar. Mas você ficou sua família e branca. E mincloade para mim, por quê? Para o que? For o que, Sean? Para a paz? E para a paz? Eu falo... Eu falo... Mas eu ativei testei. Mas eu tento tentar fazer algo. Sim, você falhou, grande tempo, aproveita sua nova liberdade agora. Obrigado. Eu vou ter que dar... Nossa, ele já fez, cacete, nem tive tempo de lembrar o nome disso aí. Rapaz, nossa senhora, nossa, agora o jogo explodiu, calma aí. Rapaz, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Agora eu posso voltar os 60 fps, não posso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que essa é a minha sala para a noite. Ah, muito bom. Enfim, ahn... Mapa, vamos ver onde é que eu tô. Ok. Avenporto está em frente. Só um pouco mais de tempo. Ela parece legal. Pessoal, acho que eu f***i o dia muito mal. Acho que eu f***i o dia muito mal. Eu sou um pouco de sorte que eu roule o carro do chão. Que desculpa. Mas... Flores pode agora adicionar Grand Theft Auto em meu fio? F***i... Eu nunca vou guardar até Haven Point. F***i... 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 Obrigado, Joey. Isso é um erro. Ok. Aven pointed straight ahead. Just a few more hours drive. Obrigado, Joey. Agora não aconteceu muita coisa, né? Ele escapou do hospital, mas... Ainda tem mais duas horas de episódio. Mais de duas horas de episódio. Still with me, Sean. Yeah. Just... Zoning out. Just don't do that when you're driving, my son. So, uh... What's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got four hot wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. You don't even bullshit me when you need cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely Papito, huh? Thanks. I appreciate that. Oh, thanks for your patience, Mr. Millennial. I know. Think we can hang out for five days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. Miss it. So do I. Been too long since we went Padre Hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk, what's going on with that gin, huh? Uh, well, not much to talk about. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. It's just... I don't get to see her too much. Kind of miss her. Oh, you're hooked, my son. Don't worry. This is how it goes. Ah, could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Nah. He's an angel. We went to the swing pool and now we're making popcorn for a night. Yes. It's so cool. Hey, Sean. Don't crash the car. He's driving real slow and safe. like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean, Jen wants you to call her when you have time. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? Maybe. A Jen. Seriously, though. How are you really doing? I'm so different now. I don't even recognize myself. Because you've changed. It's like evolution. I know it hurts. Big time. Guess I wasn't ready to change. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to Rome. And find your way home. God. I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Boom. By the way. Hey! Wake up! Huh? What? Yeah! What the fuck are you doing on our property? Huh? Ah! É verdade! Tem dono de propriedade. É tudo deserto, daí você não percebe. Come on out, boy. Who the fuck is that? Yeah, rapaz. Fucking kid. Get out! Look. I'm leaving, okay? Uh, no, you ain't. Step out or I'll call the cops. Say. You don't want that, boy. No mess. Okay, okay. I'm coming. Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. We need to rest. There's a fucking sign. Didn't you see it? I... Was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? Uh, I got into a fight. Of course. Bet you deserved it. Move it. Huh. Uh. Uh. Please. I just want to go. Oh, oh. What's this? Drugs? Yeah. For my eye. Oh, yeah. Did you steal them? Like this car? Listen. It's not what you think. Oh, I think it is. You ain't the first beaner we caught. Chicanos. Dude, come over. Beaneers is how they call, uh, 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 Get it! Let's see what you're holding. So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? You've been lost to my brother. Leave it alone. Não, eu não vou brigar. São dois. São dois. Melhor não. Não sou eu que tenho poderes. Onde ele está agora? Bem... Eu vou encontrar ele. Em um carro roubado? Mais mentiras. Ok, Chad. Nós lemos ele, deixamos ele ir. Ele está no meio, Mike. Você fala em espanhol, Pedro? Hã? O que? O que? Você fala em espanhol. Você? Então, professor, como você diz que eu sou um perigo? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Oh, você não quer compartilhar sua língua? Ok. Talvez você conheça essa. Um... Ah... Eu sou um rumo com uma mão. Ahahahah. 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 E até a pergunta. Escute, como você diz que esse não é o meu país? Eu não sei. Olha, Chad, vai chover. Vamos lá. Então... Esse pequeno inimigo está me assustando. Você está realmente me assustando, você sabe disso? Mas eu estou disposto a dar-lhe uma última chance para fazer as coisas bem. Eu... canta algo. O que? Passa a audiência e você está livre. Estaremos muito assustados se você refugiar. Estrechita, onde você está? Eu sou um braço. Eu me pergunto… O que será? No céu, sim. É um raio em cima deles. Acabar com o sufrimir. Peloito! Deixe o garoto terminar a música! Vamos, vamos, vamos. Estrela, estrelita, onde estás? Eu me pergunto que serás Quando o sol se ha ido já Quando nada brilla mais Tu nos mostras tu brilhar Brilhas, brilhas, sem parar Estrela, estrelita, onde estás? Me pergunto que serás What a damn! I think you just won Mexican Idol Now pick up all your shit and get the fuck out Don't ever come back, understand? Vai bater o carro Mano, será que ele vai bater o carro mesmo? Que o trailer ele tava sem carro, né? Pelo amor deus, não Ele tá sem... Percepção ainda, né? Verdade? So the... The wolf brothers were split apart The oldest wolf was badly hurt But nothing could stop the wolf From following his brother's tracks E não tem quem é Right I thought what that was Is every one of us To be honest Que no man Is every one of us Us Will be honest That was not true And once Engage deus Whatever Is everything inspirado So in our mates которые To be honest You tenemos Pois Pelo menos ele não bateu o carro. Seria muito, muito trágico. Mas a parte deles falando talvez um disso seja o nosso idioma é, acho que é a melhor escrita que esse jogo já teve, que é muito, muito verdadeiro, esse tipo de preconceito, esse jeito de demonstrar o preconceito. Enfim, vai demorar um pouquinho para a gente fazer alguma coisa, certo? Então, vou contar uma história aqui, sempre, obviamente, aqui no Brasil a gente também tem essa organização de cabo elétrico daquela forma ali, na estrada e tudo mais, se você for ver, tem isso aí. Não sei se é exatamente nesse formato, mas é parecido. E eu sempre ficava achando que parecia um gatinho. Estão vendo as orelhinhas em cima, tem o rosto, tem o focinho, tem a boquinha aberta ali. Stop. Fóris. Não posso correr por milhas nesse calor. Fóris. 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 Fóris como está indo indo. Don't worry about your feet. Just pace yourself. Ah, shit. My throat feels like sand. Daniel better be okay. Feels like I haven't seen him in years. Of course I miss everything about him. Even his whining. Yeah, you can wait to get out on your own. Now you are. And it sucks. Jeez. Never been so far south. Everything's so harsh out here. Oh shit, there's a truck coming. Vamos. Whoa. Is he honking at me? He's talking. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Okay. Uh, be cool. I'll ask you to sing again. Just, uh, see what he wants. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Eita que ele ando. Jesus vai te salvar. Ei! É muito difícil estar caminhando. Sim. Obrigado. Espere. Olha que aconchegante. Será que esse cara votou no Trump também? Esse é o tipo de personagem que tem, entendeu? Tem pessoas que votaram no Trump e tem pessoas que não votaram no Trump nesse jogo. E assim, é a verdade, entendeu? É a verdade. Mas esse aqui talvez seja o moderado, né? Pode ser. Tem, né? Tem, né? Não. Queria saber o que aconteceu. Eu, uh... Eu tive que fazer uma c******. Pronto. Parada pra c******. Parada pra c******. Mas... 10-4. Você quer dizer o número 2? Você. Você quer me comprar uma cerveja por isso? Pronto. Pronto. Nossa senhora, tá. Acho que o negócio aqui explodiu. OBS? Não sei. Não se preocupe. Eu... Eu... Eu não teria que pegar você se eu tivesse que importar aquela lei de descalço. Ok. Ok. Nem sabia de ser da... Dela ainda. Então... Você está comendo ou o que? Você parece comendo. O cara está sendo muito legal comigo. Eu sou. Obrigado. Como você ouviu... Meu nome é Anton. É bom, né? Minha esposa paga os melhores sándwiches. Ficou. O melhor sándwich de qualquer jeito. Seriamente. Obrigado, senhor. Anton. Anton. Certo. O que é o seu destino? Hmm... Haven Point. Você ouviu disso? Oh, sim. Pronto. Pronto. Vão um minuto. Espero, né? É... Espero, né? Meu Deus. Você ouviu dois. Vão um minuto. Vão um minuto. Não há Kommissão. Não há να連ir. Vão um minuto. 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 Obrigado.